Samba do pole, bebê Ela vai relaxar Relaxa na vara 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 Ela vai relaxar Ela vai relaxar Relaxa na vara Tu tá gostando Tu tá assanhada Pole que tá lançando pra tu ficar de quebrada Tu tá gostando Pole que tá lançando pra tu ficar Ela vai relaxar Relaxa na vara 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 Ela vai relaxar Ela vai relaxar Ela vai relaxar Relaxa na vara Viola Pagode é massa, pulete Vou te levar pro meu apê Você vai ficar louquinha O cara do mó Pole que é um da putaria Vou te levar pro meu apê Você vai ficar louquinha O cara do mó Pole que é um da putaria Desce na putaria Sobe na putaria Desce na putaria Desce na putaria Sobe na putaria Sobe na putaria do paredão bebê, é o pole, é o samba do pole 3.0, ó, vou te levar pro meu apê, você vai ficar louquinha, o cara do momento, vou te levar pro meu apê, você vai ficar louquinha, o cara do polêmico da putaria, desce na putaria, sobe na putaria, desce na putaria, sobe na putaria, sobe na putaria, sobe na putaria, sobe na putaria, voa! Tu fica esperta, que eu vou te ligar, calma meu amor, não precisa se afobar, tu fica esperta, que eu vou te ligar, calma meu amor, não precisa se afobar, uma porradinha de leve na sua pepeca eu vou dar só porradinha na pepequinha tu fica esperta que eu vou te ligar calma meu amor não precisar se afobar uma porradinha de leve só porradinha 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 só É o samba do pole, bebê É umas coisinhas mais pra frente É umas coisinhas diferenciadas, bebê Olha com o bacharia, ó Me chamou no direct, te pediram pra ficar Na caça do piroca, acabou de achar Me chamou no direct, te pediram pra ficar Na caça do piroca, acabou de achar Nós é bandido, não pode se apegar Depenetrado e botei pra ralar Depenetrado e botei pra ralar Eu botei pra ralar Eu botei pra ralar Eu botei pra ralar Eu botei pra ralar Vou ver no cat Vem fazendo boquete, eu venho no cat Vem fazendo boquete, eu venho no cat Vem fazendo boquete, eu venho no cat Xeré, 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 xeréquinha Xeré, 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 xeréquinha Surra de xerecão Surra de xerecão Oh baby xerecão Oh baby xerecão Oh baby xerecão Oh baby xerecão Samba do pole pole Cachorrão falou que é só fritadeira no paredão Bonifácio falou que é só fritadeira A cerola também Pagode a massa A maldinha das comunidades agora é só fritadeira Só fritadeira Tá na frente do paredão vai rolar a fritadeira Vai rolar, vai rolar Vou passar a visão assim pra ela Não quero problema, só quero resultado Ativar a boa de hoje Que mais tarde eu fico ousado Os mando da barredeira Já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira 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 É só uísque, água de coco e as mina na sua teira É só fritadeira Fitadeira 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 Saliu, saliu, saliu Ramondinha me ligou cedo e falou assim, ó, Poli Ativa que é fritadeira hoje Duas falou que é fritadeira hoje Cristian Bel também ativou Frank Reis, Neca Neca disse que vai quebrar e amassar nessa porra hoje O próprio é só de fritadeira, fritadeira O cara forte gosta, hein O bate-facho Vou mandar de novo, ó, ó Não quero problema, só quero resultado Ativa é a boa de hoje, que mais tarde eu fico ousado Os mano da varredeira, já foi tudo convocado Pega a visão que é brincadeira Pega a visão que é a noite inteira É só uísque, água de coque e as mina na suadeira É só fritadeira, fritadeira É só fritadeira É só fritadeira É só fritadeira É só fritadeira É o Poli, bebê, é o Poli Soninho, Soninho Vai rolar frita Vai rolar fritadeira Vai rolar frita Vai rolar fritadeira Vai rolar fritadeira Toma Vai rolar fritadeira Fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira Vabone Vabone Fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira É a fazenda grande do retiro gosta, hein Fritadeira, fritadeira Fritadeira, 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 fritadeira Só olhe, só olhe Máximo respeita a batedeira Máximo dos máximo Máximo dos máximo Vamos fazer uma mistura louca Agora é frio Fritadeira, 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 fritadeira Fritadeira, 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 fritadeira Britadeira, fritadeira, fritadeira, fritadeira Esquece! 719-8744-7000 Out de Produções! Tá triste porque sabe que o Poli é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixonamos Poli te bota de lado, toma Poli te bota de quarto, toma Olhando nos seus olhos, você fica na onda Vai Poli, vai derrama Mete Poli, mete na sua ladrona 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 Tá triste porque sabe que o Poli é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixonamos Poli te bota de lado, toma Poli te bota de quarto, toma Olhando nos seus olhos Você fica na onda Vai Poli, vai derrama Mete Poli Mete na sua ladrona Mete na sua ladrona Mete na sua ladrona Deixa a sua ladrona Deixa a sua ladrona Deixa a sua ladrona Entre na sua ladrona Tem muita menino Dentro dessa ladrona Tem muita menino Essa ladrona Tem muita menino Dessa ladrona Tem muita menino Tá tristinho porque já sabe que o polo é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixona Polo e te bota de lado, toma Polo e te bota de lado, toma Olhando nos seus olhos, sem ficar na onda Vai poli, vai derrama Peixe poli, peixe solodrona Peixe solodrona Peixe solodrona Peixe solodrona Vamos de casal, vamos de casal Estimado Polo Peixe solodrona Peixe solodrona Peixe solodrona Onde o produção é? Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada, ela fica pra roda Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada, ela fica pra roda Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente e toma Toma, 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 toma Vem na cabeça, vem na cabeça, ó Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada, ela fica pra roda Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada, ela fica pra roda Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente e toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma É o pole ritmado, bebê Toma, toma, toma Solinho, 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 ó Pra mulher que tá solteira eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira eu tenho uma solução Vem pro maridão, vem pro maridão Pagode a massa Sobe, sobe de novo Tá cheio de solteira no baile, velho Tá cheio de solteira no baile, rapaz, que onda É longe Olha o mundo, mundo produções Mundo produções Ó Pra mulher que tá solteira Eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira Eu tenho uma solução Vem pro marital 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 É o menino jogador, bebê Toda vida, hein Solinho, solinho, solinho Solta aí, capanetão Ei, gente, paletão Ô, meu pagodão Pagode é massa Pagode é massa Jogos do divulgações Pra mulher que tá solteira Eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira Eu tenho uma solução Vem pro marital 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 Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada, ela fica pra roda, ela joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente e toma Toma, 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 Tchau Viola, 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 quero ouvir de novo, de novo, ó Eu tô solteira, tô zoando no Twitter provocando Enquanto ele tá curtindo os amigos Tá me empurrando os amigos, tá me empurrando os amigos Vá pra Ganelli, embraça Toma, toma, toma Os amigos tá te empurrando Os amigos tá te empurrando Os amigos tá te empurrando Solinho, solinho, eu vou cantar, ó Ela tá solteira, tá zoando no Twitter provocando Enquanto ela tá cu... Os amigos tá te empurrando Os amigos tá te empurrando Os amigos tá te empurrando Sobe, sobe, ó Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te catucar faz barulho Se eu te botar faz barulho, mulher Se eu te catucar faz barulho 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 Se eu te catucar, se eu te catucar 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 Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Mão no joelhinho, senta com a ponta e trava, 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 trava Trava na pose, chama no zoom, toma Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava na pose Trava na pose, chama no zoom, toma Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava na pose Vou lançar de novo, de novo, de novo Vai empinando a porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Porrada, xereca, gemendo gostoso e clicando no escuro Mão no joelhinho, senta com a ponta e trava, 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 trava Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Trava, 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 trava Trava na pose, chama no zoom e dá um pose Sólio, 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 sólio Ela vai lançar de novo, véi, de novo Pagode a massa, puto net Quer pagar de gostosinho? Quer pagar de gostoso? Ele quer trair? Quer aprontar de novo? Peguei seu amigo Pra te dar o troco Mete, mete, meu vizinho Mete, mete, bem gostoso Mete, mete, meu vizinho Mete, mete, bem gostoso Mete, mete, meu vizinho Mete, mete, bem gostoso Mete, mete, meu vizinho Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quer pagar de gostosinho? Quer pagar de gostoso? Ele quer trair? Quer aprontar de novo? Peguei seu amigo Pra te dar o troco, net, match meu vizinho Mat, match bem gostoso Mat, match bem gostoso Mat, match bem gostoso Mat, match bem gostoso Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas as piranhas no grupo do WhatsApp Vitor que é sacanagem, rep que é sacanagem Rob que é sacanagem, Poli que é sacanagem Poli que é sacanagem, Poli que é sacanagem Poli que é sacanagem, Poli que é sacanagem Tiago que é sacanagem, o tio que é sacanagem Celeto que é sacanagem O Adelson que é sacanagem Saiu, 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 saiu É o bloco do Poli, bebê Não tá entendendo nada, né? Eu gosto muito, gosto muito, gosto muito Ela fode quieta, ela mete quieta Ela fode quieta, ela mete quieta Devagarzinho vou catucar sua pepeca Toma, 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 na pepeca Toma, 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 toma Bora Eu tô muito louco de saudade da malvada Além de boa na cama é faixa preta na porrada Com ela é só 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 porrada Vou chegar chegando e não tiro sua dispação Sua empolgada do caralho Eu mexo com meu macho Eu sinto pro meu macho Eu clico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu clico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu clico pro meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Vou chegar chegando e não tiro sua discussão Sou a empolgada do caralho, não mexo com meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho O baile gosta, hein? Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Eu sento pro meu macho, eu fico pro meu macho Soliu, soliu, soliu Os amigos tá te empurrando 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 Chupa essa porra Chupa essa porra Chupa, chupa, chupa Toma, 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 toma Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa essa porra Soninho, Soninho, que eu vou cantar de novo pra ela, ó Ela diz que tá afim de tirar a fivela do meu cinto, copa pra boca Será que ela chupa essa porra? Será que ela chupa essa porra? Será que ela chupa? Chupa essa porta Chupa essa porta Onde, produção? Respeito, produção Solinho, 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 solinho Cheguei no reggae louco, lá era só papu de transa Fiquei na onda, brotei lá em Dona Joana Pulei o muro pra dar corda a vizinhança Botei a cama lá fora, porque eu sei que você ama Vai rolar a tempadeira na varanda Vai rolar a tempadeira na varanda Vai no sinal do sexo, sexo, ah Vai rolar a tempadeira na varanda Ela não entendeu não, não entendeu não, não entendeu não Cheguei do reggae louco, lá era só papu de tranta Fiquei na... Alô, dona Joana Dona Joana Pulei o muro para a corda vizinhança, botei a cama lá fora Pula o coração, vá Vai rolar, tempa-de-na... Toma Vai rolar, tempa-de-na na varanda 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 Vai rolar, toma, 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 toma E brasa, e brasa Vai rolar, tempa-de-na na varanda Vai rolar, tempa-de-na na varanda Solinho, solinho, ó Ah, Joana Tá trepando gostoso em cima do muro boxe Tá trepando gostoso em cima do muro Em cima do muro boxe Tá trepando gostoso em cima do muro Em cima do muro boxe Solinho, solinho, ó Ah, Joana Vai rolar, tempa-de-na na varanda Tepando gostoso em cima do muro Esse é o Pique, bebê Solinho, solinho Vitor Paganelli gosta, a BM gosta, hein É o menino do jogador, bebê Tem que tá respeitando Póle é o Mundo, Póle é o Mundo Vou lançar mais uma pra ela Ó, ó A Joana Pega a visão A Joana Pega a visão Vem deslizando Com o bonecão Vem deslizando Com o bonecão Vem deslizando Com o bonecão Vem deslizando No bonecão Deslizando no bonecão Solinho, solinho, ó Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Quer me dar na fazenda Quer me dar na fazendinha Quer me dar na fazenda Quer me dar na fazendinha Quer me dar Quer me dar Quer me dar na fazendinha Quer me dar Quer me dar na fazendinha Quer me dar na fazenda Quer me dar, quer me dar, ó Em cima da laje 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 Solinho, solinho, ó Podcast do pole Vai rolar uma sucessagem Podcast do pole Vai rolar uma sucessagem Convoca sua amiguinha Para a sacanagem Convoca sua amiguinha Comvoca sua amiguinha Em cima da laje Comvoca sua amiguinha Comvoca sua amiguinha Comvoca sua amiguinha Comvoca sua amiguinha Em cima da laje 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 Já me passaram a visão e eu já tinha essa impressão Que as partes de condomínio também jogam o rapetão Já me passaram a visão e eu já tinha essa impressão Que as partes de condomínio também jogam Joga essa pepeca pro maloca, sua porra Joga essa pepeca pro maloca, desgrama Joga essa pepeca pro maloca, sua porra Joga essa pepeca pro maloca, desgrama Joga essa pepeca, joga essa pepeca Joga essa pepeca pro maloca Gostei desse solo, gostei de novo, de novo Já me passaram a visão e eu já tinha essa impressão Que as partes de condomínio também jogam Joga, 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 joga Joga essa pepeca, vai bem, vai Joga essa pepeca pro maloca, desgrama Joga essa pepeca, na frente do paredão, joga, 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 joga Joga essa pepeca, joga essa pepeca Joga essa pepeca pro maloca Só olhinho, só olhinho, só olhinho Imagina que é 5 horas da manhã e você tá na frente do paredão Cheio de novinha embrasada, cheio de uísque E você vai falar assim pra ela, vai falar assim pra ela No beco da favelé, você manda assim pra ela Joga, 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 joga Joga essa pepeca pro maloca, sua porra Joga essa pepeca pro maloca, desgrama Joga essa pepeca, joga essa pepeca Joga essa pepeca, joga essa pepeca Joga essa pepeca pro maloca Joga essa pepeca pro maloca Só olhinho, só olhinho, só olhinho 1 ou de produções diesem peak bebe Boné, polé é o mundo, polé é o mundo Rec, 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 Rec Rec, Rec, Rec Rec, 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 rec Rec, 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 rec Só ali, só ali, só ali, ó Pagode a massa.net Meus vizinhos chegam no paredão E na cara tava uma zoada do caralho, velho Não me deixou dormir Eu tendo que trabalhar sete horas da manhã Eles chegaram no paredão fazendo barulho em casa E tava assim, ó Tal, tal de Vuk, Vuk Tal, tal de Rek, Rek Tal, tal de Vuk Tal, tal de Rek, 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 Rek 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 Rek, 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 Rek Rek, 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 Rek Rek, 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 Rek Esse é o pique, hein? Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero, esse banho é maioral Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero, esse banho é maioral Ele que não faça não, ele vai perder esse pirão Ele que não faça não, ele vai perder esse pirão Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Vai perder, sip não Imbrás, impresa, imbrás Ele vai perder, ele vai perder Imbrás vai perder, sip não Vai perder, sip não Vira a cabeça, vem né, Rodi, vem Ele fecha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero Esse boy é maioral Ele precha meu cabelo Ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero Esse boy é maioral Ele que não passa não Ele vai perder esse pirão Ele que não passa não Em braço, em braço, em braço, em braço Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Esse pirão Ele vai, 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 vai Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Vai perder, é cip não Vai perder, é cip não Ele vai perder, ele vai perder É cip não Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, ó Lei do pole, lei do pole Tem que prestar o cabelo dela, ela vai escocinhando, ela vai fazer tudo certinho Ei, G, Paredão Pantera, Paredão Luan, Paredão, a galera do bate-faz Cala forte, arelê Seu que é do Neve gosta, hein Igual Madeira Esse é o pique, bebê Vou mandar sim pra ela, ó Ele prancha seu cabelo, ele lava suas calcinhas Esse boi é maioral Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero, esse boi é maioral Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Cip não Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder É cip não Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Esse pirão, ele vai perder, 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 esse pirão, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder, esse pirão, ele vai perder, 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 ele vai perder Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Ele vai ver, ele vai ver, ele vai perder esse pirão Ele vai perder, ele vai perder, ele vai O ouro de produções Volme Solinho, vem a Nath, vem a Nath Ele presta meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero Esse banho é maioral Ele presta meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero Esse banho é maioral Ele que não faça não, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder E braza, braza, toma, toma Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder esse pirão Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder esse pirão Vou comer, vou comer o seu pirão Vou comer o seu pirão Vou comer o seu pirão Esquece! Perdeu! É rave, é rave Chama geral É festinha Na favelinha Vai começar, vai começar Vale do pole, pole Vale do pole, pole Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente, rala no pente 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 Só olhe, só olhe, só olhe Esse é o pique É mundo produção Pacoteamassa.net Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente, rala no pente Rala no pente do jeito Toma Rala no pente, rala no pente Rala no pente Rala no pente, rala no pente Rala no pente, rala no pente Rala no pente, rala no pente Deixa no solinho Não tá na favela que o putinho tá de frente Não tá na favela que o seleto tá de frente Não tá na favela que o pole tá de frente O Thiago tá de frente Ele é gerente Rala Rala no pente Rala Rala no pente Usar limite Só linda Já não só viu Biomix gosta, hein É os crianças do jogador, bebê É os crianças do polo em toda vida, hein Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente Rala, 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 rala Rala no pente Rala no pente Rala no pente Viola, viola, viola Pantera, paredão Sonda aí, paredão Feira de Santana gosta, hein, Binho Aquela onda toda O Putinho, tá de frente O Celento, tá de frente O Paganelli, tá de frente O JP, tá de frente O Carneiro, tá de frente Rala no gerente, rala no gerente Rala no gerente, rala no gerente Rala no gerente Viola, viola Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente Rala, 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 rala no pente Pod, pod, pod Rala no pente Rala no pente Rala, rala, rala Rala no pente, rala no pente Eu vou me ensai assim, vou me ensai assim ó O Esquilha do Poli tá de frente O Paganelli tá de... O VM tá de... Doutor Mendes tá de frente Rala, rala no pente É o Poli bebê! Rulou! Poli é o mundo bebê! É o bloco dos amigos, bebê Rapaz, tava geral pedindo, geral pedindo Vai rolar em todos os paredão Soleca paredão, Luan paredão, EG paredão, Pantera paredão Neguinho do céu, Tagnaldo paredão Pega o pique, pega o pique Nós não rende pra nenhuma Porque ela tem pepeca Nós não rende pra nenhuma Porque ela tem pepeca A ideia do velho não tem conversa A ideia do velho em braça Pega peça, pega peça O original Pega peça, toma, toma, toma Pega peça, pega peça Pega peça, pega peça Pega peça, pega peça Pega peça, de novo, de novo Nós não rende pra nenhuma Porque ela tem pepeca Nós não rende pra nenhuma A ideia do velho não tem conversa Não tem ideia não, pô Pega peça, pega peça 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 Pega peça, meu velho Pega peça, pega peça Pega peça, meu velho Pega peça, pega peça Toma, 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 toma Pega peça, pega peça Pega peça, pega peça Vai rolar no baile, hein Pega peça Não bate, cala forte Talvez eu dei amor pra quem não merecia Dei amor pra quem não merecia Tepa durante a noite, trepa durante o dia 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 Tepa durante a noite Tepa durante a noite, trepa durante o dia Tepa durante a noite Sola e rola Vamos bem rapidinho, olha, não tem ninguém Pagodeamassa.net Olha bem rapidinho, e se não vem gente Nossa, moça do gerente Bota a peça pra cima e balança, balança, balança Nossa, moça do gerente A Colômbia gosta De novo Vamos bem rapidinho, se não vem gente Vamos bem É o bloco dos amigos Moça, moça do gerente Moça, moça do gerente Toma, toma, toma Em braço, em braço, em braço Esse é o pique, bebê Moça, moça do gerente Só miola, só miola De desgosta Alô, John Ela só tome, 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 ela só tome, 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 ela só tome, tome Vai preto gostoso, não para caralho 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 Vai preto gostoso É da firma, é da firma, é da firma É da nova e é só, bebê Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso, não para caralho Vai preto gostoso não para caralho Não para não, não para caralho Não para não, não para caralho Vai preto gostoso não para caralho Vai preto gostoso não para caralho Só ali, só ali, só ali Tava no importe Respeita É o ritmado porra É o bitbuy raivado que tá lançando as coisinhas É o pole É eu faço uma mistura louca Que ninguém entende nada, ninguém entende nada Eu faço assim ó Eu faço assim ó Bitbuy raivado Bitbuy raivado Pagode amassa.net Bitbuy raivado Bitbuy raivado Bitbuy raivado Bitbuy raivado Ninguém entende nada na roda Solinho, 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 solinho Ninguém entende nada, eu misturo minha escolha no bloco dos amigos Eu vou fazer mais um assim ó, bem rapidinho ó Aú Aú O pole mau vai te pegar Te pegar Te pegar em brasa É no bloco dos amigos, baby, vá Te pegar Te pegar Te pegar Te pegar Te pegar Te pegar O pole mau vai te pegar O pole mau vai te pegar O pole Tem que vender meu peixe, né Vitor? Te pegar Te pegar Te pegar O pole mau vai te pegar Filma 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 Eu sou mulher que o ladrão Eu sou mulher que o ladrão Eu sou mulher que o ladrão Em Bras, em Bras Eu sou mulher que o ladrão Eu sou mulher que o ladrão Apoeta e o menino, vou te fazer uma proposta É o bloco dos amigos vocês pediram, tô700 Do jeito do polio Filma, filma, não bota bota subdivima, não bota bota Filma, filma, não bota bota Filma, filma, não bota bota Porque, 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 porque Eu sou mulher de ladrão Eu sou mulher de ladrão Viola, viola Pagode amassa.led Fogo, 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 fogo Fogo, 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 em cima do meu garoto Fogo, 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 em cima do meu garoto Fogo, 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 em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo O Maestro gosta, hein? É o açúcar! Viola, viola, eu gosto assim, ó Eu gosto quando tá todo mundo na frente do paredão É cinco horas da manhã, o bagulho tá fervendo, velho Tá pegando fogo Nós tá com a lata de Red Bull na mão Nossa ladrona do lado, na frente Todo mundo balançando, aí você fala assim, pai Ela devagarzinho, velho O baile lotado, você fala assim, ó Passa, passa essa xereca Na peça do caca que passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa Na peça do caca que passa, passa Essa xereca Na peça do caca que passa, passa Passa, passa Eu gosto da hora dele, eu gosto Uhu, uhu Em Brasileza Passa, passa Passa, passa Essa xereca Na peça do caca que passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa Passa na peça do caca que De novo Eu só vejo várias motos da varredeira descendo pro paredão Várias, várias motos, várias, várias No pico, na paralela do pico Todo mundo chamando de uma roda, fazendo agonia Escutando o polo e branco dos amigos assim, ó Passa, passa essa xereca Tá pensado que aqui passa, passa essa xereca Tá pensado que aqui passa, passa essa xereca Tá pensado que aqui passa, passa Vá, Mari Passa, passa, passa Tá pensado que aqui passa, passa essa xereca Tiago, é milagre dos barbés Tiago Tá pensado que aqui Vai, 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 vai Tira, tira a camisa, tira, tira, tira Robição, tio Rob, tio Rob gosta, hein Tira, 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 vai, vai, vai no passinho Vai no passinho, vai no passinho, vai no passinho Vai no passinho, tira a camisa, tira, tira, tira a camisa Tira, 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 tira Vai na puta ali, vai Tira, 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 tira Só com uma biga Só com uma miga Só com uma biga Só como uma amiga, vou passar de novo Vai, tira Tira a camisa, bebê, vai Eu vejo vários no TikTok assim, velho Vai, vai, tira, tira, tira Vai no passinho, vai, vai, vai no passinho Vai, vai, vai no passinho Vai, vai, tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa O Major O Major Pornográfico Relax 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 Vamos, Major Relax 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 Relaxa e goza Relaxa e goza Relaxa e goza Relaxa e goza O canalha, o canalha Ho ho ha ha Ho ho ha 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 Joga pro feio 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 Joga pro feio, joga pro feio, joga pro feio, joga pro feio, pra finalizar, pra finalizar, ó, papo de cria, Lucas gosta, aquele pique, papo de cria, ela desce com a checa, ela sobe no pau, ela desce com a checa, ela sobe no pau, ela desce com a checa, sobe, ela desce com a checa, ela sobe no pau, ela desce com a checa, ela sobe, ela desce com a checa, ela sobe no pau, ela desce com a checa, ela sobe, ela desce com a checa, ela desce com a checa, 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 Tá dando agonia no paredão Esse é o pique, bebê Ah, esquece Pra cima, pra cima Sempre ritmado Bola na sua pepeca Bota na sua pepeca 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 na sua pepeca Esquece É o bloco dos amigos, bebê Ó, 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 ó Tem que fazer o passeio Tem que fazer a dancinha Que é nova, é nova, é nova, é nova Bola é o mundo, bebê Eu vou te perguntar o que você quer Eu vou te perguntar o que você não gosta Eu vou te perguntar o que você quer Eu vou te perguntar o que você não gosta Você quer, quero, então toma Só quer, quer, toma Você quer, quero, então toma Só quer, quer, toma Quer, você quer, quero, então toma Só quer, quer, toma Pé, toma, quer Você quer, quero, então toma, só quer Eu vou te perguntar o que você não gosta Eu vou te perguntar o que você quer Eu vou te perguntar o que você não gosta Quero, quero, então toma, só quer, quer, toma Quero, quero, toma, quer E pino, 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 É o Zé do Mundo da Cidade, bebê Esse é o Pique É nova, é nova Ó Eu vou te perguntar o que você quer Eu vou te perguntar o que você não gosta Eu vou te perguntar o que você quer Eu vou te perguntar o que você não gosta Você quer? Quero, então toma Só quer, quer, toma Você quer? Quero, então toma Só quer, quer, toma Você quer? Quero, então toma Só quer, quer, toma Você quer? Quero, então toma Põe, 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 põe Quero, toma Trabalho em potes Monique Rivas Cberbre que gosta, hein Thiago e Mirados Barber Só olha que eu vou me sair, vou me sair, ó Você quer? Quero, então toma Só quer, quer, toma Você quer? Quero, então toma Só quer, quer, toma Toma, 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 toma Você quer? Quero, então toma Você quer? Quero, então toma Só quer Quero, toma Quero, toma Você quer? Quero, toma, toma É mais um, hein MC Quintinho É conexão Salvador e SP naquele pique mais pra frente, pô Pagodeamassa.net Ó, ó Essa novinha, ela é bipolar Fique decisa na hora da foda Essa novinha, ela é bipolar Fique decisa na hora da foda Uma hora, ela quer pirocada Outra hora, linguada na chota Uma hora, ela quer pirocada Outra hora, linguada na chota Vai onde? Vá onde? Vá onde? Vá onde? Toma, toma, toma Eu quero linguada na chota Eu quero linguada na chota, eu quero linguada na chota Essa novinha é bipolar, fique decisa na hora da foda Essa novinha é bipolar, fique decisa na hora da foda Uma hora ela quer pirocada, outra hora linguada na chota Fala pra mim, fala, 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 fala Então joga, joga essa chota, joga, 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 joga Soliu, 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 soliu Não, meu pagodão, pagode é massa Jones, o Divulgações gosta, hein Esse é o pique, hein Ítalo C10 Homem é bravo, é bravo, é bravo Lua, paredão Sôneca, paredão Pântera, paredão Agnaldo, paredão Neguinho do Celta Ó, ó Toma pirocada na chota Toma pirocada na chota Toma pirocada na chota Toma, 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 em graça Eu quero linguada na chota Só ali o martelo, martelo, Tiago, martela 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 Martela, martela, martela Martela, martela Toma martelada na chota Toma, 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 toma Toma martelada na chota Toma, toma, toma Toma uma telada na Xota Toma uma telada na Xota Vem a Nath, vem a Nath, vá lá Eu quero linguada no Pelo É o bloco do Poli, bebê! Ó, ó, ó Vai ficar na mente, vai ficar na mente Eu sou seu cachorrão, eu sou seu cachorrão Que te pega e te imaceto E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão, bota tudão Eu sou seu cachorrão, eu sou seu cachorrão Solinho, solinho, solinho de novo Eu sou seu cachorrão O agodeamassa.net Bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Eu sou seu cachorrão, eu sou seu cachorrão Eu sou seu cachorrão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Ela quer brincar de pega-pega, ela entra na ponta do pé Sabe que o pole tem um acesso, é o rei das mulheres Sempre rola um beijinho, mas sou viciado em sexo Sabe que o pole é perverso, sabe que o putz é perverso Sabe que o vitor é perverso, o homem é perverso Ela pula e dá dois grichinhos Jogando no boneco Jogando no boneco Jogando no boneco Esse é o pique, bebê De novo É brincar de pega-pega, ela entra na ponta do pé Sabe que o pole tem um acesso, é o rei das mulheres Às vezes rola um beijinho, mas sou viciado em sexo Sabe que o pole é perverso 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 Ela pula e dá dois grichinhos Jogando no boneco Jogando no boneco Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim, só filha Tomando madeira, tomando madeira Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim, só filha Tomando madeira, tomando madeira Tomando madeira, tomando madeira Tomando madeira, tomando madeira Tomando madeira Só ali, só ali, só ali Na minha rua tem uma fofoqueira, velho Tô chegando às 5 horas da manhã do paredão Ela tá falando assim, ó, filho da baixaria Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim, só filha Tomando madeira, tomando madeira Tomando madeira Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mal de mim, só filha Tomando madeira, tomando madeira Só ali, ó A mãe dela diz que é santa O pai dela tá bolado Porque lá em Salvador Tá rolando comentário Filha de papai e mamãe Tá igual a papel molhado Tá rasgando o passo Tá rasgando o passo Só tem de Zetuana Já perdeu o cabaço Tá rasgando, tá rasgando Tá rasgando o passo Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando fácil Ela tá igual papel molhado Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando fácil Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando Vai, vai, bufoqueira, vai, vai, bufoqueira Tá falando mal de mim sua filha Tomando madeira, tomando madeira Tomando uma bela, Tomando uma bela, Tomando uma bela, Tomando uma bela, Tomando uma bela Só ali, só ali, ó Você não viu não, foi? Saiu todo o site de fofoca, é isso? Fofoca Salvador, Barbado e Baiano Fofoquei, Comédia Baiana A mãe dela diz que é santa, o pai dela tá bolado Porque lá em Salvador tá rolando um comentário Filha de papai, mamãe, é igual a papel molhado Tá rasgando o passo, tá rasgando o passo Só tem 18 anos e um, já perdi o cabaço Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando o passo Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando o passo Foi, foi, fufoqueira, foi, fufoqueira Tá falando mal de mim, só filha Tomando madeira, tomando madeira Tomando madeira, tomando madeira Tomando madeira, tomando madeira E eu fufoqueira É a nova brincadeira do Paredão, bebê Pega o pique, ó Pólo é o mundo, pólo é o mundo, pólo é o mundo Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com as parceria Não vinha, não, não, não Tá na onda Tá, tá na onda Tá, tá na onda Não, 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 não Ah, fuz vida Vamos mandar de novo, de novo Tá na onda, tá na ondinha Tá na onda, tá na ondinha Tá chapada, tá chapadinha Tá chapada, tá chapadinha Tá chapadinha, tá chapadinha Tá chapadinha, tá chapadinha Tá chapadinha, tá chapadinha Tá chapada, tá chapadinha Tá chapada, tá chapadinha Tá chapada, tá chapadinha Vamos sair assim, ó Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros Tô na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros E a novinha tá na, tá na, tá na ondinha Tá na, tá na, tá na ondinha Tá na, tá na ondinha Tá na, tá na ondinha Tá chapada, tá chapadinha Tá chapada, tá chapadinha Tá chapada, tá chapada O outro é pra no sonho Esse é o pique, bebê Uou! Ela gosta quando eu pego ela Fica assanhada no beco da favela Ela gosta quando eu pego ela Fica com fogo no beco da favela Fica assaiadinha, fica assaiadinha Fica assaiadinha, fica assaiadinha É a risadinha da putaria Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Deixa eu sem a Ela me deixou sem a Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a Solinho, solinho, solinho Ela gosta quando eu pego ela, ela fica com fogo, eu beco da favela Ela gosta quando eu pego ela, ela fica com fogo, eu beco da favela Fica saiadinha, fica suadinha, fica saiadinha, fica zo... É a risadinha da putaria 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 Solinho, solinho Ela diz que o fetiche dela é quando eu dou risada Essa mulher tem um fogo no caralho Ela me deixou sem a... Ela me deixou sem a... Ela me deixou sem a... Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a... Eu não vou aguentar Ela me deixou sem a... Vai finalizar, vai finalizar É a risadinha da putaria É a risadinha, risadinha, risadinha É a risadinha da putaria É a risadinha da putaria É a risadinha, 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 risadinha Ela se diverte em cima do túnel Ela faz seu nome do jeito que ela faz O cria não esquece É impressionante com essa bunda gigante Dentro da Hilux Ela movimenta no beat do Tude Tude Vídeo embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela E eu pegando, eu pegando, eu pegando, eu pegando ela Eu tô nadando, eu tô nadando, eu tô nadando ela Eu tô nadando, eu tô nadando, eu tô nadando ela Dentro da Hilux, ela movimenta no beat, no tut, tut Vidro embaçando, ela roçando na vivela O pau tanando Eu pegando, eu pegando, eu pegando, eu pegando ela Embrança, embrança, embrança Eu pegando, eu pegando, eu pegando, eu pegando ela Esse é o pique, bebê Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Poli te pega bem Toma! Poli te pega bem Poli te pega bem Poli te pega bem Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Poli te pega bem Poli te pega bem Poli te pega bem Poli te pega bem Solinho, solinho É descerado, cama redonda, faz o movimento Quatro selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima e por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um Vuk 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 V Cama redonda, faz o movimento Quatro gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima e por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Mais um boqui, 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 boqui Tique Poli, Tique Poli, World Produções 719-8744-7000, fala com o Vito, Paganelli Esse é o pique, hein? Vou mandar mais um, vou mandar mais um Pacodeamassa.net Ela esquece tá pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novia dentro do gol Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vou te pegar dentro do gol müsste, gol, 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 gol Só ali, ó Ela esquece tá pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novia dentro do gol Me instigou com esse popô Gol, 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 vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vou te pegar dentro do gol Gol, 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 te pegar dentro do gol Go, 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 vou te amassar dentro do go, 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 go Esse é o pique, hein? Go, 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 te amassar dentro do go, 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 go E o mix? O ouro de traduções Só ali, só ali, ó Vou te pegar dentro do go Vou te amassar dentro do go Vou te pegar dentro do go Go, 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 go Vou te pegar dentro do go, 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 go Vou te amassar dentro do go Vou te pegar dentro do go, go, go E dança a F, dança a F, dança a F É o pole, bebê Tique pole, tique pole Esquece É o putetê, bebê Tá em grande pico Putarinha engarrafada Putarinha engarrafada, pole É o grupo do zero Pagode a massa Se deu três horas não vá pra pista mais que tá tudo engarrafado Vai começar o putetê nas favelas, nos baile Ó, ó Putinho Putinho Essa banda pega, essa mina dança peca Mantei o palma com o bubu Me abana com o bubu Me abana com a xereca Mantei o palma com o bubu Me abana com o bubu Me abana com a xereca Me abana com o bubu Me abana com o bubu Descura Monday 9 Já vasculhei sua pepeca Com對吧 Come a piroca, vasculhei sua pepeca Eu vasculhei, 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 vasculhei Eu vasculhei sua pepeca De novo, de novo! Eu vasculhei sua pepeca Com minha piroca eu vasculhei, 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 vasculhei Eu vasculhei sua pepeca Eu vasculhei sua pepeca Putarinho, garrafada Eu vasculhei, 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 vasculhei Vai no passo e no pescocinho, vai Eu vasculhei sua pepeca Só ali, só ali Bem com, 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 bem com O bem com você também gordinho Pacode a massa.net Eu só canto fofo, eu só canto fofinho De novo Bacon, bacon, bacon Bacon, bacon, bacon Bacon, bacon, bacon Eu só canto fofo, eu só canto fofinho Eu só canto fofo Ela agachada sempre na sequência do burro Nem se assusta mais quando vê o giraflex Calma, seu doutor, por favor, não liga o flash Ela tá batendo com o gogó O Cat Cat 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 Ela tá batendo com o gogó O Cat Cat 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 De novo, de novo, vamos andar pra ela, ó Agachada sempre na sequência do flash Nem se assusta mais quando vê o giraflex Calma, seu doutor, por favor, não liga o flash Ela tá batendo com o gogó O gogó O gogó O Cat Cat O Cat Cat O Cat Cat O Cat Cat O Cat Cat, ó O Cat Cat E brasa, em brasa O Cat Cat Chama ela, chama ela que ela gosta Cat 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 O Cat Cat O Cat Cat Só ali, ó O dinheiro que eu tinha comprei, um terno e uma gravata Fui numa reunião, montou uma parada que virava Virei dono fabricante de um remédio que hidrata Tem de cinco, tem de vinte, aqui nunca acaba Vem tomar tatala, vem tomar tatala Vem tomar tatala, vem tomar tatala Vem tomar tatala, vem tomar tatala Vem tomar, chama ela, chama Vem tomar tatala, vem tomar tatala 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 Só ali, ó Tá geral com o capacete agora, geral com o capacete agora Porque sabe que lá vai tatala, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem tatala pra todo mundo Agora eu sou dono, sou empresário, virei empresário agora Dono e fabricante agora Ó O dinheiro que eu tinha comprei, um terno e uma gravata Fui numa reunião, montou uma parada que virava Virei dono fabricante de um remédio que hidrata Tem de cinco, tem de vinte, aqui nunca acaba Vem tomar tatala 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 Vem tomar, chama, chama Vem tomar tatala 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 Ela nem sabe que eu sigo ela Ela nem sabe que eu curto ela Ela nem sabe que eu sigo ela Pagodeamassa.net Cê lá na frente Eu boto nela 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 Eu boto... Toma, toma! Eu boto nela 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 Só ali, só ali, só ali Ó, pai, que onda, pai, que onda Mandei um direct pra ela Seis horas da noite Toma like, toma Ela falou assim Ativa a notificação que daqui a pouquinho tem fotinho e vídeo Dá like nela, pô Já deu like, já É só seguir, é só curtida É só seguir, é só curtida Tô viciado na porra dessa menina Foto de maquinha 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 Foto de maquinha